Eu não sou muito de acompanhar a canção nova, assim, teve um tempo que eu acompanhava mais. Mas tem um cantor que, se eu não estiver enganado, ele deixou a canção nova por motivos pessoais, mas aquele cantor Dunga, tem uma música dele, quando eu olhava para a liturgia, eu me recordei dessa música, chama Restauração. Se vocês pesquisarem lá no YouTube Dunga, Música Restauração, vocês vão ver essa música. O início da música, o Dunga começa dizendo, Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa a dor. Depois a música continua. Mas é essa dinâmica. Quando nós temos um choro sincero, quando nós temos um choro profundo, que vem do nosso coração, que vem da nossa alma, ele é a expressão da nossa dor. É a expressão do nosso sofrimento. E Jesus, que viu o sofrimento de Marta e Maria, que viu o sofrimento daqueles que choravam a morte de Lázaro, ele também vê o nosso sofrimento. Ele enxerga a nossa alma e o nosso coração. Por isso que é importante, quando nós choramos, não parar no choro. Mas a partir do choro, voltarmos a Deus. Eu não sei se você está passando por alguma situação de morte. Morte espiritual causada pelo pecado, porque a primeira morte vem pelo pecado. É a morte espiritual. Eu não sei se é uma morte na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Eu não sei se é uma situação de morte, de alguma perda que você teve. Mas coloque diante desse altar. Do altar da Eucaristia, nessa Santa Missa. Coloquemos a nossa dor, as nossas situações de morte, diante de Jesus. Ele vê o nosso sofrimento. Ele enxerga o nosso coração. Ele enxerga a nossa alma. E Ele sabe o que é melhor para nós. Queridos irmãos e irmãs, já estamos nos aproximando cada vez mais da celebração da Páscoa. Semana que vem celebraremos Domingo de Ramos. Depois já entraremos na Semana Santa. Que tudo aquilo que nós estamos aprendendo nessa quaresma. Espero que nós estejamos aprendendo. Quando vier a Páscoa, nós não joguemos fora. Uma das maiores armadilhas para um católico. É viver bem a quaresma. Na penitência, na oração, na caridade. Mas depois que celebra a Páscoa. Parece que esqueceu tudo o que viveu. A Páscoa é o tempo da vida nova. Então tudo aquilo que nós aprendemos na quaresma, depois da Páscoa, deve permanecer na nossa vida.